Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece meu nome é João Vitor e estou trazendo a nova atualização da Script V41 Mas antes disso eu quero o seu like e sua inscrição, deixou o like e se inscreveu? Agora pode correr no primeiro comentário fixado aí do vídeo que vai estar o link da Script, do Game Guard e do Dual Space, fechou? Vocês baixem esses três arquivozinhos e também vai estar um arquivozinho aí caso o seu jogo começar a fechar Rapaziada, vocês colocam ele dentro da pasta OBB, depois clica na pasta com .dts.freefile.th e cola esse arquivozinho lá, fechou tropinha? A Script V41 está com chão verde, chão azul rapaziada, nós colocamos várias opções aí pra você estar testando mano Colocamos muitas, muitas, muitas opções aí no menu de armas, tá ligado rapaziada? Nós estamos mexendo mais no menu de armas aí pra vocês que a galera está pedindo muito E colocamos um chão azul e o chão verde aí pra você, tá com chão amarelo, tá com personagem verde, personagem amarelo, personagem vermelho, personagem branco e etc tropa Tá relando o kit correndo tropinha e aí tem as opções que dá ban e as opções que não dá, fechou rapaziada? Agora tem muita gente me perguntando também como é que usa o ghost hack, que é o teletransporte Você vai entrar onde você quer né rapaziada? Tipo, você entra numa casa pra você esconder primeiro, pra você ir teletransportar pra onde que você quer Você esconde em algum lugar e clica no ghost Você vai esperar ele, você vai começar a correr, ele vai voltar pro mesmo lugar rapaziada Na hora que ele voltar pro mesmo lugar, você vai poder correr de novo aí, você corre até onde você quer ir, tá ligado? Quer teletransportar Chegou no local, você só clica lá na script e desativa o ghost Imediatamente você vai teletransportar pro local que você quis, fechou rapaziada? Então, a script tá super massa, tá dando capa demais mano Tem dois tipos de headshot agora né rapaziada Tem um headshot v1, headshot v2 E tem muita gente falando que é mentira, que não tá dando capa não Não tem nem headshot Rapaziada, pra você dar capa que nem eu tô dando capa nesse vídeo aí Você tem que ativar o headshot v1, headshot v2, recarga rápido Aumentar a sensibilidade 75, aumentar a sensibilidade 275 E também rapaziada, vocês tem que fazer a nova fórmula lá também, tropa Colocar o ibot, colocar essas paradas Não ativa o chuva de bala, que o chuva de bala não presta pra matar gente que tá longe, tá ligado? O personagem que tá longe, você não vai conseguir dar capa Vai mostrar só dano vermelho, dano na cabeça, mas não vai dar capa E ele presta mais pra negociar né rapaziada? Pra você conseguir matar o cara de perto, assim dá Mas headshot aí, o chuva de bala não presta pra matar os caras de longe não Então a script foi essa, eu vou deixar a gameplay rolando aí, tá ligado, tropa? Se vocês curtirem, deixa o like e se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, hein doidão? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri